De moedinha e moedinha, vou ficar tipo o tio Patinhas, quem não acredita vai viver pra prestigiar. De moedinha e moedinha, vou ficar tipo o tio Patinhas, mansão, carrão, vocês podem me esperar. De moedinha e moedinha, vou ficar tipo o tio Patinhas, quem não acredita vai viver pra prestigiar. De moedinha e moedinha, vou ficar tipo... Fala galera, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Kaiquizei, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal de início de vídeo, galera Eu pedi um pra você deixar o seu like, você que é um canal, seja bem-vindo no canal Kaiquizei Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza, galera? Então, rapaziada, hoje eu tô aqui com especial de 3K, mano Queria estar agradecendo vocês pelos 3.000 inscritos, beleza, galera? Agora, nesse exato momento, nós tá com 3.145 inscritos, galera Muito obrigado mesmo, vocês são fodas de verdade, mano Só de pensar que um ano atrás, mano, eu tava com 200 inscritos, 100 inscritos, mano Eu nem lembro, rapaziada Eu sei que, tipo, mano, vocês mudaram minha vida de verdade, mano Hoje eu tenho alguma coisa pra fazer, que antigamente de tarde eu não tinha nada pra fazer, né? Quando chegava da escola E agora eu tenho, tipo, um trampo pra fazer, um bagulho que eu gosto de fazer, beleza, rapaziada? Querendo ou não, mano, fazer vídeo pro YouTube eu gosto muito de fazer vídeo, mano Na moral, ainda mais de trazer minhas séries loucas, né, rapaziada? Vamos que vamos E hoje eu vou estar liberando minha Phaser, que eu uso ela na série, ó E ela tá liberando a ML, mano Pra quem lembra da ML, ela tá liberando ela Só que eu não lembro, não, de que eu... Na onde que ela tá, pá, mano Se eu achar ela ainda no meu PC, eu vou estar liberando no próximo vídeo, beleza? Eu prometo pra vocês, mas nesse vídeo eu vou estar liberando a Phaser Tinha um monte de gente pedindo pra me liberar ela Então eu vou estar liberando junto com o Ronco, beleza, galera? Eu vou estar liberando ela junto com o Ronco aí, pá, ó Tá pancada ela, rapaziada Eu peguei ela na R3D, eu vou estar liberando ela junto com os créditos Eu peguei ela na R3D, rapaziada, ela tava com o Paralama preto E com a lateral ali atrás preto também Aí eu pintei de azul, coloquei a churrasqueira aqui, pá Tirei os retrovisores e meti um desmiolado, né? Aqui é o escapamento normal, só que eu coloquei um Ronco desmiolado dela, né, rapaziada? Que vai estar aí na descrição E vamos que vamos, rapaziada Agora eu vou estar pegando ela pra versão para Motovlog Pra estar mostrando pra vocês, mano, ó Esse carinha, o que é que tu tá arrumando? E rapaziada, meu GTA tá bonito pra caralho, né, mano? Com essa rua, né? Logo menos, daqui pro fim do ano, rapaziada Eu vou estar liberando meu GTA de novo, beleza? GTA Live V2, pode, pá? Tirando alguns bug, pá, e vamos que vamos Então, rapaziada, peguei minha moto aqui pra versão para Motovlog, ó O braço e a perna, rapaziada Os créditos são do Braz É, 2410, alguma coisa assim Sei lá o nome do canal dele, rapaziada, beleza? Peguei os braços e a perna dele, ó Ficou chave, mano E o grau? E tá com a colisão boa, rapaziada Pra grau, mano, ó Pra grau em pé, mano Se você quiser handling, rapaziada Vai lá no canal do Menor03, mano Que ele liberou uma lá, pode, pá? Vai lá no canal dele E vamos que vamos, rapaziada Motinha tá com A colisão dela tá boa Dá pra dar grau sem handling É, tipo, grau em pé Sem handling, pode, pá Mas não é aquele grau chave, né, mano? Vamos que vamos Abre aí pra nós aí, tiozão Vamos rampar aqui Porque nós deve dar louca, né? Bora tá dando um grau Ó o grauzão É bom que essa NB série, mano Dá tipo um brilho nos braços, mano, ó Um reflexo da hora, velho Ó o grauzão, rapaziada, ó Dá pra mandar grau em pé, tranquilo, né, mano? Então, rapaziada Vou ficando por aqui, mano Se você gostou do vídeo Deixa aquele like E muito obrigado pelos 3 mil inscritos, mano Bora tá batendo 4k ainda nesse mês pro outro Pode, pá? Bora tá batendo os 4k E vamos que vamos, mano A meta é 5 mil inscritos até o fim do ano Pode, pá, rapaziada Até o fim do ano eu quero bater 5 mil inscritos Então, rapaziada Vamos que vamos, mano Se inscrever no canal Botão vermelho No botão vermelho Pode, pá? Ativa o sininho, mano Deixa o seu like Compartilha nas redes sociais Me segue lá no Facebook pessoal Facebook do canal É, no meu Instagram Na página do canal E vamos que vamos, beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui Se você gostou, já sabe, né? Tchau! Subtitulado por Jnkoil